Alguém nunca se quedou neste ano? Como? Alguém nunca caiu? Caiu? Quedou? Ah, neste ano... Não? Quase foi o primeiro Ana, vem cá Ana Ah não, agora não? Espera ai Olha que lugar Meu Deus do céu Deixa eu tirar de vocês, vai lá Olha lá Ai Espera ai, espera ai, espera ai, outra, espera ai Que bonitinho Os brasileiros no Alpes A bandeira do Brasil agora A colonização A colonização Dos Alpes Pelos Pelos brasileiros Ae Ae Ordem e Procreso Ae Viu só? Brincos Brincos Agora nós quatro que vai Tchu Os quatro Quatro loucos Andando nessas montanhas Ah, não, não, tu não miraste Outro 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 Vem cá, Ana Olha lá Bandeira pesada Uhuuu Dá pra Diu Dá pra Diu A Diu Ela vai aumentar o salário Aaaaaah Aaaaah 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 Pfff Aaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 Pois é Olá, filho de uma puta da Dilma, se não segurar não pra ver. Se nem os alemães não foram assim na guerra, americano não traz bandeira, canadense não trai bandeira, chileno não trai bandeira, alemão não traz bandeira. A gente podia comprar um terreninho naquele bolo ali em cima e mora lá, mas embora o pinheirinho parece o pinheirinho, parece o chumidinho né? A placa, vamos lá ver a placa, placa. Cheguei aí a placa, ninguém se entende nada. Furcajoshi, 1761, Zubeguim, 14 de janeiro, o deserto Rabenka, tinha que ir embora agora que eu tô, não entendo porra nenhuma. Em janeiro de 1761 chegou o homem aqui. Esse povo é louco morar num lugar desse, depois de esquibaiana e carioca é louco. E aí, vamos ver ali uma casinha que tem ali em baixo. Vamos lá ver. Vou pegar agora. Espera aí, espera aí. Pois é, um carro. Vamos lá. 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 Vou deixar até aberto, que é a hora que chega essa panela, daqui a pouco vai sair, vem cá. Quer no banheiro? Não tem isso aqui não. Acho que nem tem isso aqui não. Olha, naquela casinha lá. Olha aquela casinha lá. O cara não é louco morar num lugar desse? Fala pra mim. Olha aquela casinha lá, isolada. Pensa num friozão como é que não era isso aí. Nossa senhora, isso aí deve ser um... Você viu aquela casinha lá? O cara não é louco morar num lugar desse? Não, não é nem isso. Pensa no inverno ali. Nesse vale aí. Você viu todo mundo guardando madeira? É, eles são... Capinha. Você viu que os pastos tá tudo limpinho? É, tá tudo volado. Empacotado aquela coisa. Faz silagem, guarda tudo. Impressionante. Sim, eu quero ver o beijo. Aqui, Heitor, tira uma nossa aqui na plaquita. Na plaquita. Na plaquita. Mas o sol tá de lá, os tiram de lá. Aqui, Heitor, tem que ver aquela motinha amarela ali? Qual que ela é uma? VMAX? É a VMAX. Mas ela tá bonita, ela tá arrumada ali. Ela tá... Ela tem uma carinha baritada. Ah não, eu não quero nada não. Vai lá, vai lá naquela porta, ela deve ser lá. Aqui tem pera, pera comprida. Red Bull. Ela é bonita. Totalmente refeita, né? Ai ai. 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 Bom lugar, viu? É, né? O cara que encontrou com a bicicleta, rapaz, eu passei apertado, dá raiva. Vou rezar pra não vir nenhum na curva, senão eu tô fudendo. Mas eu tenho medo de andar na beirada quando não tem nada, morra de medo de andar na beirada. Vixe! Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL